Já imaginou como uma pessoa com deficiência tem acesso ao ensino em Moçambique? Disseram que temos que procurar a escola deles, porque eles já não aguentam para dar as aulas aí. A maioria das escolas não estão preparadas para receberem e ensinarem aos alunos com deficiência. O ensino, tanto para eles, deveria ser, digamos assim, em língua de sinais. Em contrapartida, eles são atendidos com professores que não conhecem ou que não dominam tanto a língua de sinais. O sistema de educação inclusiva preconiza que todos os alunos com e sem deficiência tenham a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos. Educação inclusiva exige habilidades e competências adicionais dos professores para lidar com diferenciabilidades físicas e cognitivas dos seus alunos. Neste caso, a direção deve proporcionar ao estudante um ambiente escolar favorável para a sua integração e desenvolvimento do acadêmico. O Ministério da Educação tem dado capacitação aos professores em matéria de educação inclusiva. Educação inclusiva nada mais é que aceitar, reconhecer e garantir que todos tenham de frequentar as salas de aulas livres de preconceitos. Através da promoção da educação inclusiva, somos convidados a conhecer e valorizar as diferenças. Uma pessoa com deficiência visual, longe daquilo que se pensa, é capaz também de engrenar no campo acadêmico da mesma maneira como os outros fazem. Hoje, na TV Surdo, o Departamento de Advocacia e Saúde tem trabalhado, advocando, junto com o apoio do governo e das associações de pessoas com deficiência, incluindo as suas famílias, com vista a reduzir as barreiras na educação inclusiva, através de promoção e inclusão das suas deficiências na sociedade. Obrigado. Obrigado.